Ô Iaiá, o Iaiá tá perto de assinar O Iaiá tá perto de assinar O seu contrato com fogão, ô Iaiá Ô Iaiá, Iaiá, ô Iaiá Ronda ligou pro Iaiá, tu é A pessoa é melhor ficar aí Se tu chegar, Iaiá, tu vai querer voltar Se tu chegar, Iaiá, tu vai querer voltar O seu amigo é diferente, você não joga pra frente e abassa o do Tem o Bruno Henrique, muito perigoso, onde está o Gabigol Que comandou a pô, Michel André é um garoto Apostou corrida pela ponta esquerda, fingiu de direita e cruzou pro esquerdo Era o gol da minha torre pedido Ô Iaiá, Iaiá, ô Iaiá Ronda ligou pro Iaiá, tu é A pessoa é melhor ficar aí Se tu chegar, Iaiá, tu vai querer voltar Se tu chegar, Iaiá, tu vai querer voltar Isso aqui é a paródia do grupo Tamo junto, rapaziada Vem não, Iaiá, fica aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau